Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, cada palavra tem sua aplicação aí. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, o que quer dizer aí piíssima, piedosa, o superlativo é piedosíssima, mas a gente resume dizendo piíssima. Mas piedosa aqui não quer dizer pessoa que reza muito, quer dizer pessoa que tem muita piedade dos outros, muita compassão dos outros. Poderia dizer, portanto, lembrai-vos, ó compassivíssima Virgem Maria. Muita compassão, que perdoa muito, etc., etc., que nunca se urgiu dizer, notem bem, nunca, se ouviu dizer. Mas é geral, nunca, nunca é, em nenhum tempo, em nenhum lugar de toda a Terra, que tendo alguém recorrido à vossa proteção, quer dizer, tendo alguém pedido que vós o protejais, implorado a vossa assistência, quer dizer, implorado que o acompanheis, que olheis para ele, e que os cigais, e reclamado o vosso socorro, sem evidente o sentido, fosse por vós desamparado. É uma linda proclamação. Então, em nenhuma época do mundo, a Virgem Maria deixou de atender aqueles que pedem a ela. Em nenhum caso, em nenhuma circunstância, deixaram de ser atendidos. Então, é também conosco, se um de nós tem a infelicidade de pecar, pior ainda, se um de nós tem a infelicidade de um vício, de uma atitude moral, ou imoral, que se repete. Não faz mal, reza e peça, reza e peça, porque no fundo Nossa Senhora acabará tendo pena. Animado ou, pois, com tal confiança, quer dizer, por esse motivo, a vós, ó Virgem Toda Singular, quer dizer, vós que sois mais virgem do que todas as virgens, a Santa Virgem das Virgens, como a Mãe recorro e de vós me valho. Vós sois minha mãe, vós sois mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas vós sois mãe de todos os homens. E sendo mãe de todos os homens, sois minha mãe. Serei o último dos homens, mas vós sois a mais alta e mais excelpa de todos os mães. Vossa compaixão vale mais do que desmerece em todos os meus pecados. Se meus pecados são um abismo, a vossa compaixão é uma montanha muito maior do que esse abismo. E gemendo sobre os pés dos meus pecados, me prostam as vossas pés. A pessoa, então, é um pecador que geme, pecou tanto, que ele está gemendo sobre o peso do seu pecado. Mas se põe nos pés da Virgem Santíssima. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Deus, o verbo de Deus humanado. Quer dizer, mãe, ó vós sois a mãe de Jesus Cristo, o verbo de Deus que fez homem. Não desprezeis as minhas súplicas. Quer dizer, eu sei que dá para desprezar. São súplicas que não valem nada. Por si mesmo, mas não são nada. Não desprezeis essas súplicas, porque eu vos estou pedindo que nos desprezeis. Nos desprezeis porque eu sou o nosso filho. E um filho pode pedir isso a uma mãe. O coração da mãe está sempre aberto para perdoar, sobretudo Nossa Senhora, que é a mãe das mães e a perfeição das perfeições. Mas dignai-vos de ouvir propícia. Quer dizer, dignai-vos de ouvir propícia. Quer dizer, favoravelmente, com boa vontade, com boa dispulsão. E alcançai-me aquilo que eu estou vos pedindo. É a emenda de um defeito, emenda de um vício, requisição de uma virtude, etc., etc., tomando em consideração tudo quanto a Igreja ensina sobre Nossa Senhora, a gente tem todos os motivos para achar que ela vai acabar obtendo. E, portanto, nós pedimos a ela com muito empenho, com muito ardor. Nossa Senhora, numa canção litúrgica muito bonita, muito piedosa, ela é chamada Maria Mons, Maria Afonso, Maria Pons. Maria é a montanha de todas as virtudes, Mons, em latim. Maria Afonso, ela é a fonte de todas as graças. Maria Pons, ela é a fonte por cima de todos os abismos. Nós nos pedimos, Senhora, quando pensamos que Vós sois tudo quanto sois, que nós não somos senão aquele que nós somos, mas que nunca, 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 Vós deixareis de olhar com boa vontade para o Filho que pede a Vossa existência, nós pedimos com insistência, tende pena de nós e acabar arrancando-nos nossos pecados. Nós seremos atendidos. Os senhores viram, pelo que eu acabo de dizer, Nossa Senhora, que é absolutamente de primeira importância nós termos devoção à Nossa Senhora. Porque Deus é tão perfeito, é tão supremo, nós somos tão zero, que se não houvesse uma ligação entre Deus e nós, que é Nossa Senhora, Deus só não nos ouviria. A justiça dEle, a pureza dEle, a santidade dEle, posto contato com os nossos defeitos, teria honro aos nossos defeitos e nos mandaria para o inferno. Mas, 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 ele mesmo, na sua bondade, criou os vínculos que o iriam atar a nós. Ele se encarnou na Virgem Maria. E com isso ele ficou homem. E como Nossa Senhora é mãe espiritual de todos os homens, por ser mãe dEle, é mãe espiritual de todos os homens, acaba acontecendo que ela sendo mãe de todos, ela pedindo a Ele por nós, é como uma mãe que pede para um irmão, em benefício do outro irmão. O irmão não pode resistir. E por causa disso, Nossa Senhora é também chamada pelos teólogos, onipotência suplicante. Ela suplica, ela pede, mas como a oração dela é sempre atendida pelo cúmulo inaudito de perfeições, de santidade que ela tem, como ela é sempre atendida, ela ao mesmo tempo que é suplicante, é onipotente. Porque o que ela pede, Deus dá. E se nós pedimos, ela atende, logo nós que não mereceríamos de Deus nada, por causa dela, merecemos.